Quem levou o troféu de primeiro colocado em mais R$ 1.500 para casa foi o linharense Paulo Roberto Brunelli. É a segunda vez consecutiva que o produtor de mamão papaya ganha o prêmio produtor do ano, realizado pela Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Papaya, a BRAPEX. É gratificante, é bom a gente saber que a gente consegue produzir com qualidade e com muita dificuldade, principalmente por fator climático, é bom ganhar. Os produtores passaram por uma seleção e foram avaliados por uma comissão técnica formada por engenheiros agrônomos. A quarta edição do prêmio analisou as boas práticas no campo. Manejo do fruto, irrigação, padronização foram alguns dos critérios para a escolha dos três primeiros colocados. E é o mínimo que a gente pode fazer para prestigiar esse trabalho do produtor, um trabalho árduo, um trabalho de sacrifício que ele põe na mesa da gente uma fruta tão saborosa quanto o mamão. Na cerimônia de premiação, produtores e exportadores de mamões linhares e região são homenageados e também estimulados a continuar com as atividades e alavancar ainda mais o mercado, principalmente nesse momento em que a crise hídrica afeta o setor. É um setor que está antenado com as melhores práticas de mercado que existe no mundo. Então, estar aqui hoje, a presença do governador do estado, é uma forma de simbolizar, simbolicamente, homenagear o setor que é importantíssimo e que gera muito emprego no campo. Então, ele tem esse papel socioeconômico muito importante de gerar e distribuir renda, porque normalmente são produções familiares, de pequenas áreas de superfície, não está concentrado em grandes empresas. Então, isso acaba trazendo um grande benefício para poder trazer o desenvolvimento para o estado e principalmente fora das grandes cidades, fora das capitais. Entre as autoridades presentes no evento estava o governador do estado, Paulo Artung, que também falou sobre a importância do setor da fruticultura e das dificuldades que os produtores estão tendo para enfrentar a longa estiagem. Esse é um setor que está crescendo muito e tem uma coisa bacana no setor, porque onde você tem a produção agrícola e tem a industrialização, essa conexão gera valor agregado. O Espírito Santo exporta cerca de 12 mil toneladas de mamão papaya por ano, sendo Linhares o principal produtor e exportador do estado. Linhares hoje é a capital de exportação do mamão, né? A gente pode dizer assim, nós temos a Bahia como maior produtor nacional e temos Linhares como destaque nas exportações.